Coroa de flores, enfeites em vasos, arranjos florais em festas, cerimoniais e eventos especiais são de fundamental importância na profissão dos floristas. O problema é conseguir capacitar e encontrar profissionais qualificados para desempenhar as funções. Na verdade você não tem essa mão de obra, né? Essa mão de obra você tem que treinar, porque o florista, primeiro ele tem que ter o perfil, né? Segundo ele tem que gostar disso, né? Então você não encontra, hoje você não tem, florista não tem. De jeito nenhum você não consegue, então você tem que treinar. Em Poços de Caldas não existe nenhuma instituição que ofereça o curso de florista, fator que consequentemente prejudica os donos das floriculturas. No ato de uma contratação, tem que contar com a sorte de encontrar uma pessoa que tenha interesse, criatividade, boa vontade e habilidade para manusear as flores. E ainda disposição para aprender. Esse é um desafio muito grande, porque a flor, todo mundo compra igual. Mas você tem que trabalhar ela para você dar uma diferenciada, né? Para você diferenciar um pouco o teu produto. E aí você começa a ter um pouquinho de problema na mão de obra. O que a gente faz? A gente treina, na verdade quem faz isso é minha esposa, ela que é o carro-chefe da coisa, né? Treinar, treinar e sempre treinando. Há 30 anos, Giná trabalha como florista. Habilidosa não se vê trabalhando em outra profissão. Para ela, os prazeres da profissão são inúmeros, superando qualquer obstáculo. Como qualquer outra profissão, ela é muito prazerosa. Às vezes o teu cansaço é superado pela beleza visual depois que você termina um evento. ou qualquer proposta de trabalho que você se dispôs ali a fazer, você termina e você está bastante realizada. Só que é uma profissão que você não tem o direito de adoecer naquele dia do evento. Se você tiver resfriado com o bilhão menino, você está no evento trabalhando. Então isso já é bastante desafiador, porque o compromisso com o cliente não tem como você adiar. Eu vou fazer duas horas depois, não é no horário que você combinou. Isso é um desafio e tem que ter muito autodisciplina também. O salário médio de um florista em um evento especial aqui em Poços pode chegar até dois mil reais. Já um profissional iniciante, que está aprendendo na empresa, recebe um pouco mais que um salário mínimo. Talentosa e habilidosa, há sete meses, Jéssica está aprimorando a criatividade. Aqui ela cria buquê com bombons. Prepara os vasos e as coroas de flores. Para Jéssica, a profissão exige muito talento e dedicação. Cada dia a gente aprende mais coisas, né? Então a gente vai melhorando em uma, as coisas que você acha que estava ruim, você vai melhorando, cada dia você vai melhorando mais. Então cada dia que eu passo eu vou aprender mais, cada coisa nova que eu vou aprender. Então para mim está sendo uma experiência muito boa.